Eu era lavrador de banana e recebi uma ligação da minha mãe, minha mãe desesperada, que tinha colocado fogo na crexinha, que a crexinha, o botijão tinha estourado, ela estava sem saber o que tinha acontecido realmente. Ela perguntou e plantei Flavinha. Flavinha já está para o hospital. Aí eu peguei a moto e fui no hospital. Eu cheguei no hospital regional, já tinha uma tia minha com ela já na sala. Aí foi uma barra de umas 20, meia hora, passou com ela, toda coberta de pano, papel alumínio, chorando. Para transferir para a Fundajang. Lá do Fundajang foi examinar, o pessoal de BH foi examinar. É tanto que eu nem lembro mais do que aconteceu. Só de ver ela viva, vindo conosco, nós estamos revivendo uma nova vida. Nós lembramos, mas só de gente ver ela em pé brincando, correndo, rindo, então é um motivo que eu nem lembro do que aconteceu. Então, graças a Deus, estamos revivendo o que nós vivíamos. Então, graças a Deus, estamos revivendo o que nós vivíamos.